Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Fazemos aqui uma pequena revisão da UML, principalmente na parte para documentarem os requisitos. Concentrei-me nisso e nos diagramas de casos de uso. Isto é a linguagem UML, já sabem que é um standard da Object Management Group, já tem 20 anos, portanto já está bem madura, mas continua-se a usar e continuará. Então, sabem que é uma linguagem de modelação gráfica, para fazer a especificação, visualização, construção e documentação de sistemas de software ou outros sistemas. A grande vantagem é então termos diagramas gráficos, visualizar algo em forma de diagrama em vez de texto apenas. Esta linguagem UML baseou-se principalmente em três autores principais, que é o Sr. O Grady Bush, que é das pessoas mais citadas em orientação por objetos. O Sr. Jacobson, que continua ainda em a grande atividade com o CEMAT e depois, já vamos ver a seguir, e o Rambal, que tinha também uma linguagem própria, uma técnica de orientação para objetos e juntaram-se esses três senhores e criaram a primeira versão, o ML saiu a partir deles e depois juntaram-se com outros autores e até chegar à versão standard ou normalizada. Eu vou dar destaque então aos diagramas de casos de uso, que têm tido muito sucesso porque representam as funcionalidades das aplicações que vocês vão desenvolver. aqui está a anotação usada então na linguagem UML, os atores estão aqui representados por este simbolozinho, os atores normalmente são utilizadores, mas podem ser outros sistemas sistemas ou dispositivos, que é o caso deste, portanto os atores não são só utilizadores do sistema, podem ser outros sistemas e podem ser dispositivos que interagem com o sistema que vocês estão a desenvolver. Então os atores, os casos de uso, que são aqui representados, que em português eu aconselho sempre a fazer verbo no infinitivo e um objeto, ou verbo infinitivo e uma frase, todos os casos de uso representam o software que vocês vão desenvolver, todas as funcionalidades, e então tudo o que estiver dentro desta fronteira, que está aqui representado este retângulo, significa que vocês se comprometem a desenvolver. Se houver funcionalidades que não fazem parte do vosso sistema, devem colocar fora da fronteira, não se esqueçam desse pormenor. Tudo o que está dentro é compromisso para desenvolver, tudo o que está fora são outras melhorias que o sistema poderia ter e que ainda não foi desenvolvido. Dentro, as ligações entre casos de uso devem-se evitar e só se utilizam quando for necessário. Temos dois tipos de, aqui só está o, nesta anotação só está o Extend, mas também usamos o Include entre dois casos de uso. Então o Extend é a ligação entre dois casos de uso, em que este caso de uso faz mais qualquer coisa e então eu faço uma ligação por extensão. Funciona bem perguntar o que é que faz mais, porquê? Fazer ali uma perguntazinha. E o Include, usa-se muito, e vocês já sabem, no login, ok? Quando há uma determinada funcionalidade que exige um login válido. Então a funcionalidade login separamos à parte e depois usamos-la e reutilizamos. Então, basicamente, o que é que nós temos nos diagramas de casos de uso? Os atores, a ligação do ator ao caso de uso, significa que este ator interage nesta funcionalidade ou precisa desta funcionalidade específica. Então, atores, casos de uso e colocamos a fronteira. Porquê é que nós usamos casos de uso? Normalmente diz que mostra a razão da necessidade do sistema, organizamos os requisitos na perspectiva dos utilizadores, eu também vos costumo ensinar, perguntem aos utilizadores para que é que queres usar o sistema. A resposta dos utilizadores diz-me quais são as funcionalidades necessárias e os casos de uso. Então, quem são os atores? É quem ou o que interage com o sistema? Os relacionamentos podem ser também entre atores e casos de uso, entre dois casos de uso, entre dois atores. Os casos de uso refletem o comportamento que o sistema deve disponibilizar e sempre numa perspectiva externa, vista de fora, ok? Não é a parte de programação, mas a vista de fora, por isso são funcionalidades. São utilizados para conduzir a análise, desenho e os testes. Quando eu estou a fazer os testes, normalmente também vou ver os casos de uso e digo o que é que era importante testar, está lá tudo, sim ou não. Deixo-vos aqui o link do UML e os diagramas de casos de uso, e têm lá todos os outros, se quiserem pesquisar, têm exemplos. Então, diz o Dias Figueiredo diz que os casos de uso são muito úteis para auxiliar na análise de requisitos do sistema e em muitos projetos começamos por construir os diagramas de casos de uso. Normalmente começa-se com o conjunto não exaustivo de casos de uso e depois vamos identificando alguns adicionais, ou retirando-os. A regra que eu vos dou é, em caso de dúvida, deixamos de lado e depois eliminamos. Se há um caso de uso corresponde a um requisito potencial, mas em caso de dúvida nós devemos retirar, para evitar o já agora e depois nunca mais acabamos o nosso projeto e a nossa aplicação. Porquê casos de uso? Este senhor diz que são focados, ágeis e versáteis, e por isso é que eles sobrevidem há mais de 25 anos. O Jacobson já os usava nos livros dele há mais de 25 anos. Também nós falámos em padrões para desenvolver e escrever casos de uso, e uma das questões que se coloca é que nós não conseguimos satisfazer as necessidades dos nossos stakeholders, do nosso cliente, do nosso professor, sem a participação e contribuição. Portanto, quando vocês estão a desenvolver esta fase do vosso projeto em que precisam de identificar os requisitos, então a solução para este problema é, sempre que possível, envolver ativamente clientes e stakeholders no processo de desenvolvimento de casos de uso. Como é que é envolver? Quer dizer que é, devemos ouvir, perguntar, mostrar, dialogar, testar, se tivermos protótipos, mostrar protótipos, e desta forma estamos a ouvir e a incluir as necessidades desses clientes e stakeholders. Nós definimos stakeholders, todas as pessoas que têm um interesse em comum, que é chegar ao fim, um projeto com sucesso e qualidade. Então, uma notazinha nos diagramas de casos de uso, esta ligação pode ser origem-destino, como está aqui, ou pode ser destas duas, sem origem-destino. Portanto, aqui é uma linha simples, quer dizer que há bidirecional. Quando eu ponho origem-destino, quer dizer que há uma seta que é só num determinado sentido. Como é que podemos documentar os casos de uso? É feito com aquele templatezinho que vamos ver a seguir, que já vocês usaram, e que se utiliza uma regra que é a seguinte, é definir primeiro o fluxo normal de eventos, quando tudo corre bem, e só depois é que nós vamos pôr o fluxo de eventos anormal, ou quando alguma coisa corre mal. Portanto, a regra é começar sempre por descrever o cenário principal, que é quando tudo corre bem. Este é um exemplo de documentação, não está aqui, mas do livro Fundamental UML, o caso de uso é efetuar encomenda pela internet, e este, de 1 a 8, é o cenário principal, em que nós descrevemos, então, a sequência de passos que um cliente vai fazer para efetuar uma encomenda pela internet. Aqui o cliente é o utilizador válido no sistema, significa que tinha um login, então, conseguiu entrar, e o primeiro passo é quando o cliente seleciona a opção encomendar. A sequência de passos que estão aqui numerados, normalmente funciona bem, é o que é que faz o ator, o que é que faz e a resposta do sistema. Por exemplo, aqui, o cliente adiciona produto sem encomenda, através da introdução do código de produto, e automaticamente o sistema mostra o nome, descrição e preço do produto. Portanto, cada vez que nós fazemos esta sequência de passos, funciona bem cliente-sistema, ator-sistema. Isto aqui, então, chama-se o caminho principal, e é quando tudo corre bem. O template que nós normalmente usamos é este formato. Estamos a descrever um caso de uso, que é efetuar encomenda. Uma pequena descrição, a pré-condição aqui é um cliente autenticado com sucesso, é um login, que significa que antes de efetuar a encomenda, o cliente tem que se autenticar com o login e password correto. E depois está a descrição, então, a sequência de passos, o que é que faz o cliente, o que é que responde o sistema, e por aí fora. Portanto, sequência, o caminho principal, o cenário principal, quando tudo corre bem, e caminhos alternativos são o que pode acontecer, por exemplo, mensagens de erro. Usamos esta técnica, que é relativamente ao passo número 2, o sistema pode estar indisponível e ter que indicar uma mensagem de erro. Eu vou ao passo número 2 e vejo que está aqui, que o sistema disponibiliza o formulário de encomenda e pode haver aqui neste passo uma mensagem de erro. E assim sucessivamente, no 4, também pode haver uma mensagem do sistema, quando alguma coisa não corre bem, e assim sucessivamente, no 5 e no 6. Recapitulando, a descrição do caminho principal, quando tudo corre bem, e os caminhos alternativos, o que é que pode acontecer, quais são os erros que podem ocorrer, relativamente a cada um dos passos do caminho principal. Isto é só para vos mostrar o exemplo do sistema de gestão documental, que vocês conhecem, este é o enunciado, e já é conhecido, vocês podem depois verificar e ver, para então vos mostrar o exemplo de um diagrama de casos de uso, em que tem a herança entre dois atores. temos aqui o... eu queria só mostrar aqui, é um sistema de gestão documental, tem autores de documentos que introduzem no sistema, e o responsável hierárquico, por exemplo, vai responder a um determinado formulário, requerimento, o que quiser. nós dizemos aqui que o autor do documento pode inserir documentos, consultar o estado do documento, registar e enviar o documento posterior, efetuar manutenção do documento, depois o responsável hierárquico vai rever o documento e vai dar uma resposta a esse documento. E a herança entre estes dois atores significa que o responsável hierárquico pode fazer tudo o que faz o autor do documento, mais uma funcionalidade específica que é este caso de uso, rever documento. Então, para evitar que eu tenha que colocar todas as ligações aos casos de uso que estão aqui, relativamente ao ator responsável hierárquico, o que se faz é fazer a herança entre estes dois atores, simplifica o diagrama, mas tem um significado que é o responsável hierárquico, o ator, pode fazer tudo o que faz o ator ao autor do documento, mas adiciona-lhe uma nova funcionalidade que só o responsável hierárquico tem, que é rever o documento e, por exemplo, autorizar. Aqui temos também o exemplo do include, significa que todas estes casos de uso obrigam a que haja um login válido. Então, nós usamos o include para indicar que todas estas funcionalidades que são casos de uso exigem um login válido. Também podem usar diagramas de contexto para mostrar, e são a sequência, se quiserem, a evolução dos diagramas de fluxo de dados. Nós fazemos diagramas de contexto e diagramas de fluxo de dados nível 1, 2, por aí fora, mas os diagramas de contexto ainda se utilizam quando complementar o diagrama de casos de uso. na prática, os diagramas de contexto têm entidades externas que representam os nossos atores no diagrama de casos de uso. Temos os diversos fluxos, têm origem e destino e um único processo que diz respeito e que normalmente utilizamos como o nome da aplicação que estamos a desenvolver. É uma ferramenta que também é útil porque se entende bem os fluxos entre entidades externas e o sistema. Para começarem, uma das técnicas ou estratégias que nós usamos é fazer uma tabelazinha de atores que interagem com o nosso sistema e os objetivos. Porque aqui começamos a dar os primeiros casos de uso ou as primeiras funcionalidades. Então, tenho aqui um exemplo. Do lado esquerdo são os atores e do lado direito os objetivos. Perguntamos a cada um destes atores para que é que queres usar o sistema. Ok, aqui o que está é este cliente diz, o ator cliente diz, quero consultar artigos, efetuar encomendas, consultar estados de encomenda e registar a encomenda recebida. Portanto, é uma técnica para começar a definir os casos de uso. Portanto, atores que interagem com o sistema e perguntar a cada um destes atores porque é que queres usar o sistema. A resposta, verbo no infinitivo mais um objeto ou verbo no infinitivo numa frase completa. Aqui era outro exemplo do template usado. que já tínhamos visto e aqui outra forma de documentar os requisitos que então nós vimos este ano e estudámos um bocadinho este este projeto que começou também com o senhor Jacobson que é o CEMAT, Software Engineer Method and Trailing e o que eles recomendam é usar além dos casos de uso também usar as User Stories e estas User Stories é uma forma de documentar também os requisitos esta figurazinha só mostrar-vos primeiro qual é a notação que se usa no CEMAT os alfas são os elementos essenciais que têm este símbolo tudo o que sai os Org Products têm este símbolo as atividades as competências e depois se quisermos agrupar várias atividades temos este símbolozinho e se queremos indicar padrões têm este símbolozinho aqui ok isto é também já é conhecido pelo menos pela maioria dos alunos dos que tiveram este ano Engenharia de Software de hoje então o que é que mostra neste neste slide é que os requisitos então são podem ser colocados em User Stories que estão descritos num cartãozinho que é o Story Card e depois verificado nos Testes Case e aqui agrupando em termos de atividades reparem vocês o que estão nesta fase estão à procura de todas as User Stories têm que envolver os vários Stack Holders ouvi-los falar com as pessoas para preparar então cada uma das User Stories e depois elas serão aceitas depois de estarem construídas validamos e serão aceitas ou não por isso é que é importante na preparação e na descrição destas User Stories ou na prática dos requisitos ou dos potenciais requisitos vocês envolverem as pessoas validarem e só depois é que continuamos evita trabalho muito mais à frente que é já tenho o código pronto e agora é que tetei um erro então volto para trás aqui nesta fase tem esse objetivo estes são exemplos do senhor Jacobson também da empresa que ele criou e que está associada e que tem uma ferramentazinha para fazer estes estes diagramas estes cartões como eles lhes chamam vocês também já já tiveram a sua oportunidade isto é isto é para vos dizer que vocês podem documentar os vossos requisitos os vossos casos de uso com estas tabelas com estes templates caminho principal caminhos alternativos ou podem usar então estas user stories com estes cartõezinhos identificam aqui a user story e depois descrevem no cartão de descrição ou story card a fase seguinte é identificar classes e começarem a construir diagramas de classes como é que nós identificamos classes aqui no livro fundamental o ML diz que a identificação das classes não é um processo direto sendo por vezes necessárias diversas iterações e refinamentos até identificar corretamente todas as classes uma regra simples para começar o processo de identificação é então sublinhar na descrição dos casos de uso os substantivos é uma regra que vocês podem testar que verificam que funciona a notação da classe nós usamos o nome da classe atributos e operações este compartimento é extra para responsabilidades normalmente não o usamos ou Clara tu ainda estás aqui no slide 19 não sei se era para mostrar outra coisa e não está a passar é isso? não eu aqui continuo a ver o slide 19 com os com os com os com os com os desenhos dos 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 stories ok e agora estás a ver noutra não também não eu interrompo e vou ok obrigada não sei devo ter feito a pausa sem dar conta ah ok agora está identificar classes está está não é que houve aqui cliquei em algum lado em que fiz uma pausa sem dar conta a notação da classe então é com nome da classe atributos e operações normalmente não utilizamos o compartimento extra das responsabilidades estes são é um são são tenho aqui alguns exemplos então um cliente e uma encomenda o que está aqui descrito é cardinalidade e nós lemos um cliente faz uma ou várias encomendas reparem está aqui uma obrigatoriedade significa que só é cliente depois de fazer a primeira encomenda e isto é o que nós podemos pôr na associação entre duas classes nós podemos pôr obrigatoriedade o que está aqui então o cliente tem que fazer uma ou mais encomendas significa que só é cliente depois de efetuar a primeira encomenda e nós não podemos pôr a visibilidade dos atributos das operações e que é esta parte que está aqui nas diversas ferramentas eu posso pôr público, privado e protegido e a multiplicidade nesta ligação entre as duas classes que é então pôr a cardinalidade por exemplo um um ou mais se pusesse só um asterisco significava zero ou mais que é o vários na UML nós podemos fazer a ligação muitos para muitos através de uma classe associação isto aqui lê-se um empregado tem vários projetos e um projeto pode participar um projeto participam vários empregados então a classe associação aquela que normalmente nós obtemos através da normalização quando temos uma ligação muitos para muitos é colocada neste formato portanto isto aqui significa classe associação e que tem empregado projeto na prática tem o número do empregado o número do projeto e o número de horas que este empregado esteve neste projeto portanto numa ligação muitos para muitos em UML podemos fazer a classe associação nas diagramas de classes também podemos usar aqui a herança quando temos isto é um exemplo para tipos de clientes esta herança significa que tem a classe o cliente é uma super classe e existem duas subclasses que são cliente tipo 1 e cliente tipo 2 portanto aqui a herança utiliza-se muito para tipos de qualquer coisa então tipos de clientes significa o quê? que o cliente tipo 1 vai herdar todos os atributos e operações do cliente e adiciona um atributo específico que é tem limite de crédito o cliente tipo 2 também tem todos os atributos e operações da classe da super classe cliente e adiciona um atributo específico que é o pronto pagamento isto significa herança em UML e o que acontece é que os atributos e operações da classe cliente passam para a subclass e a subclass adiciona um atributo específico que é o tipo 1 limite de crédito e o cliente tipo 2 adiciona um atributo específico que é o pronto pagamento então dizemos então que isto é super classe e aqui as subclasses chamamos herança ou generalização especialização porque aqui está o geral e aqui está o específico por isso é que também se utiliza o nome generalização especialização portanto geral e específico as subclasses têm atributos específicos e a super classe neste caso cliente tem todos os atributos e operações que são gerais e comuns em ambos os tipos de clientes aqui o cliente nesta ligação também se pode colocar exatamente o número de ocorrências por exemplo um cliente só pode fazer até 5 encomendas eu posso limitar isso aqui na cardinalidade também se utiliza a agregação forte para mostrar o todo e as partes constituintes onde é que é muito usada neste exemplo que está aqui de encomendas e itens de encomenda então dizemos que usamos a agregação forte porquê? porque não faz sentido existir uma encomenda que não tenha pelo menos um item a ser encomendado então aqui este é o todo do lado da encomenda e as partes constituintes são os itens da encomenda então fazemos a agregação a este losangulozinho a cheio e ponemos o 1 1 ou mais na agregação forte a obrigatoriedade dos dois lados uma encomenda tem que ter pelo menos um item encomendado um item encomendado pertence a uma única encomenda portanto tem a obrigatoriedade dos dois lados isto é uma forma de representar a obrigatoriedade mas ao mesmo tempo dar-lhe ainda a informação o todo peço desculpa o todo e as partes constituintes depois deixo-vos também este exemplo de herança que tinha a característica de ter dois tipos de herança para tipos de clientes clientes num stand clientes individuais e empresa atributos específicos de clientes individuais atributos específicos de clientes e empresa os atributos e operações gerais do cliente e depois também havia tipos de contratos então os tipos de contratos a realizar é de compra leasing e venda se repararem os atributos e as operações do tipo de contrato compra não tem são os mesmos do contrato só estamos aqui a mostrar que são três tipos de contrato mas aqui nos atributos e operações não tem nada que seja específico da compra significa que são os mesmos atributos e operações do contrato depois o leasing identifica quais são os tipos de quais são os atributos específicos para o leasing e para a venda também quais os atributos específicos então dizemos que um cliente faz vários contratos quando eu não digo nada aqui significa que é zero ou vários não há obrigatoriedade e depois o contrato é de que é de veículos mas há uma ligação muitos para muitos que é um contrato pode ter vários veículos e um veículo entra em mais que um contrato e aqui principalmente devido a retomas um cliente comprou na perspectiva do do stand vendeu um um veículo e esse veículo volta com uma retoma e então por isso é que um veículo específico vai entrar em mais que um contrato e aqui está a classe associação de detalhes do contrato se quiserem construir diagramas de sequência para construírem eu então dou-vos esta dica assim comecem pelo ator ou atores que participam seguir ponham um interface e o nome daquilo que estão a fazer e à direita do interface coloquem as classes ok portanto ator interface à direita do interface as classes que vocês já identificaram ou estão a identificar a sequência a sequência de passos que podem seguir até pelo diagrama de casos de uso a sequência de passos e começarem a construir o diagrama de sequência através de mensagenzinhas estes mensagenzinhas devem ser operações que vocês vão usar sobre as classes então aqui estou a dizer que vou usar o consultar portanto estou a consultar uma especialidade devolvo a especialidade consultar por exemplo inserir também vos digo que estou a dizer ok estou a inserir onde enfermeiro especialidade aqui diz que é é um histórico das especialidades do enfermeiro eu devo colocar o nome da operação inserir e os atributos que quero aqui especificar claramente por exemplo aqui a data em que aquele enfermeiro obteve aquela especialidade então estes nomes que estão aqui inserir consultar devem corresponder aos nomes que vocês colocam no compartimento da classe aqui está criar também no diagrama de sequência deve usar criar se usar inserir deve usar inserir portanto são os nomes que dão as operações no diagrama de classes por isso é que eu coloco aqui para vos pedir essa coerência entre diagramas diagrama de sequência e diagrama de classes então temos ator interface à direita são as classes devem ter o mesmo nome que no diagrama de classes e as operações que estão aqui também devem ser as mesmas que eu tenho aqui inserir editar iluminar e consultar para haver coerência entre estes diagramas devem ter estes promenores em atenção nos diagramas de estados também vos peço essa coerência que é quando construímos um diagrama de estados também tem que ter atributos e operações na classe tenho que atualizar o estado de alguma coisa então na classe eu tenho que ter estado e data de estado vamos chamar de outra coisa qualquer mas eu tenho que ter atributos e operações aqui estavam em vez de ser atualizar estado pode ser marcar notificar realizar o que quiser portanto quando construo um diagrama de estados devo também ter em atenção que tenho que ter atributos e operações na classe para gerir os estados que estou aqui a construir na definição semântica das classes é fazer o dicionário de dados vocês deviam fazer então o dicionário de dados dos atributos podem fazer tabelas deste género nome do campo tipo de dados descrição valores válidos formatos e restrições deviam fazer a descrição das operações de cada uma das operações da classe pode ser em português estruturado ou mesmo em pseudocódigo as diversas operações e usar por exemplo o modificar nós nunca neste caso mostrávamos alguns atributos que eram passíveis de modificar ou de alterar estado civil a morada a localidade e evitar que às vezes vão aqui as à tabela e começam a dizer que vão modificar tudo não é verdade? Ok? E é tudo portanto estou disponível para vos tirar dúvidas esclarecer alguns pontos daqui da apresentação digam Muito obrigado Clara De nada Foi aqui um bom resumo destes assuntos acho que isto é muito útil depois se tiveres isto em documento e se quiseres depois Já te o envio Já te o envio Lá na página da disciplina Então passamos então aqui a palavra aos alunos a ver se tem alguma questão que querem colocar à professora Clara Há de ser mais daqui a uns tempos Daqui a uns tempos Ok Pois já está tudo cansado Já estão em aula desde manhã de projeto Sim É Pronto Olha muito obrigado e depois entraste assim num repente mas mas acho que isto é muito válido e como vou depois disponibilizar o vídeo E vou-te já enviar este pdf Ok Está claro Muito obrigado